Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui para gravar mais um vídeo no canal. Hoje, como sempre de costume, trago para vocês uma receita maravilhosa que serve e até mesmo supre a janta ou almoço. É a famosa panqueca de aveia. Ela é bem natural e qualquer pessoa pode comer. Aqueles que estão querendo emagrecer, os que normal, enfim, qualquer um, tá bom? Só tem uma coisa, antes de nós irmos para o vídeo, se é a primeira vez que está nos assistindo, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Ajuda esse canal a crescer que eu conto muito com vocês, tá joia? Agora bora lá para o modo de preparo? Pessoal, para a nossa receita, a massa da nossa panqueca, nós iremos precisar 3 ovos, 4 colheres de sopa bem cheia de farinha de aveia, 2 colheres de sopa de chia e uma pitadinha de sal. Agora é opcional o recheio. Nós estamos utilizando atum, aqueles que vendem no mercado, que já vem com molho de tomate, sabe? Aquelas latinhas. E também estamos utilizando, estamos utilizando mussarela. Lembrando que o recheio é da sua preferência. Fica essa dica, tá bom? Agora vamos preparar esses ingredientes. Primeiro passo, nós iremos despejar os nossos ovos e mexer bem, tá? Depois que nós mexemos bem os nossos ovos aqui, vamos acrescentar os demais ingredientes, tá? Começando pela farinha de aveia, pela chia e por fim o nosso sal. É tanta pitadinha que nem sai, pessoal, do fundo. Pronto, deu certo. Pessoal, essa nossa frigideira, ela é antiaderente. Então não precisa eu esquentar primeiro. Então eu vou colocar aqui uma porção equivalente para uma pessoa e depois eu coloco a segunda porção, tá? E já vamos levar para o fogo para preparar a nossa panqueca. Ó, prontinho, pessoal. Bom, pessoal, vamos ver se já desco... soltou aqui bem da frigideira, tá? Aqui já está bom, praticamente. E agora vamos virar para o outro lado. Uh! Deu errado aqui, pessoal. Mas vai dar certo, aguenta aí. Pronto. É sempre assim, no final está tudo certo. E agora, pessoal, dois queijos e o nosso recheio. E agora é só virar e fechar. Prontinho, pessoal, chegamos ao final da nossa receita. Dá só uma olhada como que ficou. Também, ó. Olha só como que ficou da hora, ó. Pessoal, isso sustenta demais. De verdade. É uma excelente refeição. E olha que, dependendo como for, você soa para poder terminar de comer, hein? Ó, vamos lá? Tudo de bom, pessoal. Tudo de bom mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative as suas notificações e não perca os próximos vídeos. Tchau.